Bom dia, boa tarde, boa noite, amiguinhos, é Joana, de novo Joana, falo assim já mais de 12 anos que eu tô no YouTube a documentar a minha vida, né? Vida no Brasil, vida na Ucrânia, depois vida em Cabo Verde e agora vida na Alemanha. Agora, eu queria conversar com vocês hoje, né? Como eu estou, muita gente pergunta, muita gente quer saber. Hoje eu vou experimentar uma coisa bem interessante, bem exclusiva, não é daqui, dessa terra onde eu moro, de Turíndia, é da outra região, do outro estado da Alemanha, né? É um vinho, hoje eu vou experimentar com vocês e falar de vida, falar de tudo que está acontecendo, de tudo, né? Então, pra lembrar tudo, minha vida sempre foi bem complicada, porque em geral minha história é bem complicada, né? Quem sabe toda a minha história. Mas até 2019 eu consegui conquistar tudo pra ter boa vida lá na Ucrânia. Eu tinha boa casa, eu tinha bom emprego, eu tinha meu lugar. Mas em 2019 na Ucrânia aconteceu um desastre, um povo acreditou em político, político populista e votou nele e facilitou, aproximou guerra com a Rússia, né? Rússia entendeu que a Ucrânia deu fraqueza, então já estava tudo claro. Eu fugi pra Cabo Verde, que era um país que era grande meu amor, e é meu grande amor. Desde pouca idade que eu conheci aquele país, fiquei encantada com cultura, etc, etc. Eu morava em Cabo Verde desde 2019, desde 2021 sou em Cabo Verde, porque eu vendi tudo na Ucrânia já, rompei tudo com a Ucrânia. Não era fácil enfrentar tudo, mas mesmo assim o governo de Cabo Verde não me deu asilo, nem asilo político, nem asilo qualquer. Me tratava como uma turista, uma senhora rica, obrigando a pagar impostos enormes, sem querer entender minha situação. E eu fiquei na miséria, mesmo gastando tanto dinheiro pra viver lá, tudo foi pouco. Porque o governo só queria ter estrangeiros ricos lá. Era muito triste, né, deixar Cabo Verde. Eu sempre sabia que na Europa eles tratam muito bem os estrangeiros. Que a Europa oferece trabalho, a Europa oferece segurança, a Europa oferece até ajuda financeira. E a gente foi pra Espanha, e na Espanha foi uma confusão, por isso a gente foi pra Alemanha e já estamos quase dois meses na Alemanha. É pra que ele não conheça, porque às vezes chega, quem sabe minha história já deixa pra lá. Então, como eu estou agora? Eu estou agora na Alemanha, nós temos o meu apartamento privado aqui, no abrigo. O abrigo é um hotel abandonado, maravilhoso, que tem nome Esperança, né. Esse hotel era um hotel normal, qualquer, só que tem muitos prédios, muitos lugares em qualquer país. Prédios abandonados. Prédios abandonados, e a Alemanha usa esses prédios pra ajudar refugiados dos países. Começou a chover. Que chuva prazerosa. Eu cheguei na Alemanha, não era tudo mar de rosas no início, era um... Doste. Doste? Doste. Chuva. Mas, depois a Alemanha nos deu esse quarto, pra esperar mais um nível, eles vão nos colocar no outro nível, nem já fazer todos os documentos, pra nos poder pegar aulas de língua, de cultura, e no futuro se adaptar aqui, trabalhar, viver, fazer todas as coisas. A Alemanha nos trata com muita... Com muita... Nos dá muitos direitos, mesmo que eu cheguei aqui sem dinheiro, sem saber língua, cultura, etc. Eu agora perguntando, por que Cabo Verde não fez isso? Eu cheguei com dinheiro, não era muito, mas será que pra ser bem respeitado precisa ser milionário? Eu acho que um refugiado que tem dinheiro e conhece língua, sabe língua, isso é um tesouro, porque agora todo mundo pode ficar refugiado. Guerra está espalhando, Ucrânia em breve vai cair. Quem vai ser próximo? Polônia? Mesmo a Alemanha? Cabo Verde não foi solidário comigo. Até que eu devia ir e voltar, cada vez pagava visto de turista. Eu trabalhava fora trazendo dinheiro pra Cabo Verde, pra gastar em Cabo Verde, e foi pouco. Foi tudo pouco. Eu era considerada como a pior pessoa do mundo, porque não era suficiente dinheiro. Na Alemanha ninguém liga, ninguém importa. Eles ajudam os outros. E muita gente que fica aqui, que fica a viver aqui, depois trabalha pro bem da Alemanha. É bom. Não é um país mais rico do planeta, mas é mais organizado, por isso se tornou a economia mais potente, uma das maiores do mundo. E é um exemplo de humanidade, como era antes e como ficou. Eu sou pessoa meio oficial, queria contar como eu estou. Mas comecei a falar da política, etc. Isso deve ser do meu sangue. Por isso, desse lado, a Alemanha é um país incrível. Mas do outro lado, eu não tenho conexão com esse país, nem sinto essa cultura, essa pessoa bem diferente. Por isso, não posso me adaptar tão fácil. Tem dualismo, como sempre na minha vida, eu me assino esse dualismo, né? Em Cabo Verde eu tinha muitos amigos, muita cultura, muita conexão com terra, com o povo. Mas não, não tinha ajuda do governo. Pelo contrário. Mas aqui, eu não tenho amigos, não tenho conexão com essa cultura, mas tem grande apoio da Alemanha, né? Então, como eu estou? Agora, questão de vida, nossa situação melhorou muito. Porque no início, a gente morava, a gente chegou para Hamburgo, três dias no asilo horrível, onde eu fui atacada pelos ucranianos pro-russos. Depois, nos mandaram para outro estado, que é Turíndia, já nesse abrigo. Como foi? Eu cheguei, de vez gostei do prédio do hotel. Ele é bem interessante. Eu até postei fotos da lavandaria desse hotel. É um lugar bem cinematográfico. Tem várias salas, vários quartos aqui, várias escadas. Segundo, o primeiro andar tem três escadas diferentes, né? Tudo, várias zonas. Tudo bem dividido, né? Tipo, a arquitetura desse hotel é enorme. Eu fiquei encantada, amiguinhos. Segundo andar tem duas escadas também diferentes e tudo cruzado, enorme. Infelizmente, não tenho direito de gravar tudo, porque tem certa privacidade dos funcionários e dos refugiados, mas me acreditem, esse lugar é enorme. E pra mim é um grande prazer estar aqui, revelar todos os segredos desse prédio. É enorme. Mas no início a gente morava num quarto comum um dia. A gente passou a noite, a gente... Eles nos mandaram dando passagem, mas o trem atrasou. A gente chegou depois da meia-noite e ficou na rua. Era bem, tipo, bem complicado. E um senhor nos deu carona pra levar pra esse hotel. E a gente chegou aqui e nos colocaram um quarto comum. Era um desastre. A gente passou uma noite lá. Depois nos mandaram pra outro quarto privado, mas sem banheiro. E depois já dentro desse mini apartamento. Que tem geladeira, tem já tudo. Minha é um T0, um estúdio. E aqui é maravilhoso. Aqui fiquei na boa, né? Já três semanas que nós moramos aqui. Nós temos água quente, água, tudo, tudo, tudo. Banheiro, tudo que funciona. O problema é que não temos internet aqui. E usar a internet aqui é problemático na Alemanha. E também comida. Comida é o maior problema. É o maior problema desse lugar. Porque é só pão com salsicha. Pão com salsicha. Três vezes por dia. Nem minha saúde, nem meu corpo, nem minha alma não aguenta mais. Essa comida não é saudável, mas no mesmo tempo não é gostosa. Tipo, tem várias comidas saudáveis, que não é gostoso, mas você sabe que é saudável. Você comendo com prazer. Algumas comidas tipo McDonald's não são saudáveis, mas são gostosas. É que um estresse. Todo esse tempo eu quase passando fome. Porque fazer comida em casa nós não temos fogão. Aqui só tem geladeira e essa chaleira que eu comprei. Esse jarro para fazer cheizinho, cafezinho. E cozinhar em casa nós não podemos. E comprar alguma coisa é muito caro. Tipo, pronto, para o produto normal o mercado é barato. Mas algum prato pronto é muito caro. Por isso, esse é o maior problema. E não sabemos quando isso acaba. Depois eles vão nos colocar para mais um lugar, mais um abrigo. Lá já é rapidinho fazer o documento. E daquele abrigo nós temos o direito de alugar apartamento. E viver normalmente na Alemanha, trabalhar, fazer qualquer coisa, qualquer negócio. Assim. Eu espero esse próximo nível. Mas ainda esperamos. Ainda é muito sofrimento comer isso. Eu fiquei mais gorda dessa situação. Porque esse pão com salsicha não é saudável. Eu não gosto como eu ficando. Isso é problemático para mim. E não tem muita alternativa. Comprando as rejas, comprando fruta no mercado. Para isso ter dinheiro. Nós ainda não temos direito de trabalhar daqui. Nós ficamos de um lado sem liberdade. A esperar essa situação acabar. É bem problemático. Qualquer coisa, ir para a cidade. Isso é muito caro também. Ainda estamos presas praticamente nesse abrigo. Tem lados positivos, mas tem lados negativos. É só esperar. É assim o tempo passado. Eu acho que eu vou fazer mais uma parte. A experimentar um bom vinho que eu ganhei. Contar mais uma história. Assim. Por isso. Até mais. Vai ser mais uma parte. Tchau. Tchau.